Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje nós falaremos sobre 10 coisas que você precisa fazer em caso de ataques astrais. Fique conosco aí que é logo depois da vinheta. Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as situações e como defender-se delas, porque assim fica mais fácil para cada um entender o que deve fazer diante de cada situação. A primeira situação que eu quero abordar aqui é quando você vê um espírito que se apresenta na forma humana. O que você deve fazer, Francisco, se aparecer assim para você um espírito humano? Bom, a primeira coisa é você tentar identificar o espírito, perguntar o nome, o que é que ele deseja. E é claro, muitas vezes o espírito não vai falar claramente, mas ele pode falar até mentalmente com você, telepaticamente. Então você tem que estar em alerta para tentar escutar. Agora, se ele não responde e não fala nada, também é importante dizer que um espírito, a presença espiritual, já começa a tragar a sua energia. Então você peça para que ele saia, para que ele vá embora, para que ele não perturbe você. E também notar a sensação que a gente tem, se foi boa ou se foi ruim, se a gente ficou cansado, se coisas ruins aconteceram, se notícias chegaram, pode ser muita coisa. E de repente também pode ser algum espírito que habita o local, que está aparecendo ali, de repente porque não quer que você esteja ali. Então a primeira coisa é ficar alerta. Agora a outra, quando você entra em casa, gente, e você sente tristeza, desânimo, angústia, pode ser isso aí, o que é que você faz? Coisa boa que não é, se eu estou entrando na minha própria casa, estou sentindo de repente arrepios, frio, medo, angústia, principalmente medo, né? Que não é normal a gente sentir medo dentro da nossa própria casa, se sentir observada, ou principalmente com aquela sensação de que está prestes a acontecer alguma coisa ruim. É porque ali tem uma energia ruim, e pode ser uma energia de um ambiente carregado, de repente você mudou para essa casa recentemente, pode ser alguma coisa que aconteceu ali, pode de repente ser algum espírito também que habita aquele local, ou alguma coisa mandada para você, alguma coisa que está te acompanhando. Coisa boa não é, alguma coisa tem naquele local. Então a primeira coisa, iluminar o local, nunca ficar no escuro, ou dormir em locais assim, completamente escuro. Defumar o local, defumar com cascas de alho, com arruda, com coisas fortes para limpar bem aquele local, né? Limpar, arejar, abrir as janelas, iluminar, deixar o sol entrar à noite, deixar uma luz acesa, acender vela para o seu sagrado anjo guardião, acender vela para o recano de Miguel pedir para ele proteger a sua casa, ter plantas como espada de São Jorge e arruda, colocar sal grosso nos cantos para descarregar o ambiente e ver se melhorou, se não melhorou, consulta, né gente? Porque aí tem alguma coisa mais forte que você não está conseguindo lidar. E outro tipo de ataque a sal bem comum, que a gente vê bastante aqui no canal, são os pesadelos. Pesadelos agressivos, de perseguição, muitas vezes de natureza sexual, ou com polícia, ou com bandido, com sangue, seja lá qual for o tipo de pesadelo, principalmente aqueles que você parece que não consegue acordar. O que a gente deve fazer, Fran, nesse caso? Bom, quando você está tendo pesadelos, existem aqueles momentos que você entra num sono mais leve. Procure despertar, procure fazer um esforço bem grande para acender a luz e vá comer alguma coisa. Porque quando você se alimenta, você automaticamente bloqueia a ação do pesadelo, né? Isso aí é muito importante. E põe outros procedimentos que você pode fazer também, como acender uma vela para o seu sagrado anjo e guardião, fazer uma oração para você purificar o ambiente, para você ter um resto de uma noite mais tranquila. É, e não pense que é comer uma feijoada, não. Uma coisinha só, um assaltozinho só na geladeira, um pudimzinho, uma coisinha pequena, já dá. Que é para a gente ativar a nossa digestão. Pois quando ativamos a nossa digestão, a gente corta os elos com a espiritualidade. É por isso que as pessoas fazem jejum para orar, para entrar num campo mais espiritual, né? Porque aí não ativa a nossa digestão que nos traz de volta para a nossa realidade do campo físico. Mas também, gente, é bom lembrar de fazer procedimentos antes de ter pesadelos, né? Antes de dormir, tomar um banho de ervas, defumar a sua casa durante o dia, fazer um banimento no seu quarto, selar as portas e janelas com um rolinho de unção, meditar e ter bons pensamentos, né? Porque tem gente que acaba de brigar com os outros, ou deita na cama com pensamentos ruins, né? Negativos, problemas, tudo isso interfere também. Não, não é só isso, gente. Inclusive, a gente escuta, às vezes, a pessoa falar Tenho todas as noites e eu tenho um pesadelo. Pessoal, você está tendo o que você quer, você não pode permitir isso. Tem que bloquear isso que pensa. A pessoa não quer, ela não sabe, né? Ela precisa fazer uma consulta. E se livrar desse travesseiro também, que eu já falei aqui no canal, o travesseiro fica com as nossas impressões, com a nossa energia. E, às vezes, a gente já chorou muito nesse travesseiro, teve muito problema, raiva, né? Ou, de repente, teve uma separação. É lógico que esse travesseiro, quando você estiver com outro parceiro, outra parceira, vai atrapalhar o relacionamento de vocês. Então, é melhor trocar por coisas novas. E sempre estar com o nível mental em alto. Pois a gente, todas as noites, sai do corpo. Nosso espírito sai, mesmo que a gente não saiba. Se você está tendo pesadelos constantes, você está dormindo com a sua vibração mental muito baixa, e está sendo arrastada para o astral, para níveis baixos do astral. Se você dormir um nível mais elevado, com certeza, você vai para locais mais evoluídos. Mas também tem o caso, que a gente não pode esquecer, da pessoa que está sob demanda, que fizeram um feitiço para ela, que fizeram um trabalho, que estão fazendo as coisas. Vai ser difícil, né? Então, neste caso, se com as defumações, os banhos não estiverem resolvendo, você deve procurar fazer uma consulta para ver o que é realmente cortar o mal pela raiz. Pois nem sempre a pessoa consegue lidar com tudo sozinha. Chega o momento que ela precisa de ajuda mesmo. E agora, quando acontecem aqueles efeitos físicos, objetos que seria impossível eles se deslocarem e voarem para cima de você, ou quebrarem mesmo de onde eles estão? O que pode ser esses efeitos físicos? Bom, aí existem dois tipos de coisas que podem estar acontecendo. Com certeza tem uma energia ali, uma energia forte, que pode ser inteligente ou não. Energia não inteligente é uma energia, por exemplo, um ambiente muito carregado com seus próprios pensamentos, com nervosismo, um ambiente que teve muita briga, um ambiente carregado. Um ambiente saturado, né? Saturado. Então, isso é uma energia e acaba explodindo. Lâmpadas, copos, que essas coisas acumulam energia e chega um momento, satura, explode. Mas pode ser uma energia inteligente. Energia inteligente são o quê? Espíritos. Ou enviados mentalmente por um mago, por um feiticeiro, que também pode causar esse tipo de coisa. Então, um espírito pode, de repente, atirar uma coisa em você. Outro dia, ele empurrar uma faca em mim. Com certeza, foi um ataque astral. O espírito que está querendo só mostrar a presença dele, vai jogar uma faca na pessoa. De repente, faz um barulho, faz uma coisa mais suave. Mas, obviamente, uma faca é um ataque astral. Coisas que nos assustam muito. E coisas que são impossíveis, ou que causam estouros, de repente, bate-pode. Isso aí são ataques astrais. E a gente, o que deve fazer? Entender todas as luzes, banimentos, defumações, orações, pedir proteção para os espíritos de luz. Guiar um ovo energético ao seu redor para não ser atingido por essas energias agressivas. Agora, convém lembrar também, quando a pessoa tem todos os aparelhos eletrônicos ligados. Televisão fica aquela luzinha, computador, aparelho de som. Tanto de aparelho que existe hoje em dia. E a pessoa deixa tudo ligado. Aquilo cria uma teia eletromagnética, pessoal. Às vezes ocorrem fenômenos em virtude disso, porque os espíritos são capazes de captar essa energia para a ação física também. É importante você tirar da tomada tudo isso à noite, para você ter um sono mais tranquilo. E não podemos esquecer também que os espíritos podem, sim, se comunicar por rádios, televisões, celulares. É um tipo de ataque astral que assusta a pessoa. Então, desligar também é uma forma de cortar esse tipo de ação. Nós, magos, usamos a nossa espada mágica. Porque a espada mágica tem o poder de diluir esse eletromagnetismo que os espíritos captam para se formarem e para fazer as coisas que eles querem. Então, para ele agir no campo físico, é porque ele já captou bastante. Nós, com a nossa espada mágica, que é consagrada e é metálica, conseguimos dissolver esses fluidos. Mas as pessoas em casa não vão conseguir. Então, desliguem tudo. Purifiquem ao máximo o ambiente. É muito importante você não deixar o ambiente favorável para a entidade maligna. Claro. Porque ela vai habitar conforme a energia está ali. Quanto mais você briga, quanto mais você xinga, quanto mais negativo você fica, mais saborável vai ser para os espíritos malignos. Então, já está nesse nível. O negócio é purificar mesmo. Purificar muito e elevar bastante a vibração do ambiente. E você pode usar também plantas, pedras, amuletos, sal grosso pela casa, ervas diversas. Tem mil e uma formas de purificar o seu lar. Aqui no canal tem vários vídeos sobre isso, né? Tem plantas e objetos, coisas positivas para o seu lar. É só você dar uma maratonada aí no canal. E se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E não esqueça também de deixar o seu joinha aí para a maga e para o mago aqui do canal. E se você está sendo vítima desses ataques astrais, faça uma consulta. É a melhor coisa, pelo menos, para você poder identificar o que está acontecendo com você. Não deixe para depois, porque quanto mais tempo você deixa, mais complicada fica a situação. Outro tipo de ataque astral, Francisco. O que a gente deve fazer é quando a gente ouve vozes que nos chamam, bate na porta, sabe? Esses efeitos auditivos que ficam nos perturbando. Como devemos agir diante disso? Vamos separar em duas partes. Primeiro, se alguém, às vezes, quer falar muito com você e não está tendo acesso, às vezes você escuta a pessoa te chamar. Mas, na maioria das vezes, quando vozes falam na sua cabeça, insuflam o ódio, desavenças, discórdia, aí é ataque astral. Porque eles criam um ambiente favorável para poder sugar as energias vitais das pessoas. Então, é muito importante bloquear isso, impedir com que essa voz tenha acesso à mente. Falei, eu não aceito isso. Começa a pensar o contrário. Por quê? Porque isso está te deixando desequilibrado. Então, não permita que isso ocorra. Corte o efeito disso enquanto é tempo. E uma dica que eu vou dar para as pessoas que eu já identifiquei que acontece comigo. Por exemplo, acontece um ataque astral e, de repente, parece que eu estou escutando a voz de uma pessoa. Uma pessoa que, de repente, pode estar com raiva, que não gosta, que tem inveja. Sempre eu sei que o ataque vem desta pessoa. Ou eu escuto a voz dela e acontece alguma coisa. Ou fica sonhando, ou lembrando demais, e acontece alguma coisa. Eu já sei quem está me atacando. Então, é um ponto para vocês ficarem ligadinhos. Caso alguém esteja fazendo feitiço para você, esteja acontecendo alguma coisa aí com você. Na sua casa você lembra toda hora da pessoa, ou escuta a voz da pessoa. É como se ela não saísse da sua mente. É porque pode ser que ela está atacando mesmo você através de magia. Fique esperto. E agora você chega em casa e, de repente, vê uma forma assustadora. Geralmente, um espírito trevoso. O que você faz nessa hora? Bom, o que eu faço, as pessoas não podem fazer. Mas o que é correto fazer é acender as luzes, nunca ficar escuro. Lembrando, defumar a sua casa. Acender uma vela para Câncio Miguel. Colocar um copinho ali com água, três galinhos de arruda. Colocar um potinho com sal grosso e sete dentes de alho e um pedacinho de carvão em todos os cantos da casa. Defumar a casa inteira. Pegar a espada de São Jorge, bater em todos os cantos e sair exorcizando a casa inteira. Porque aí o negócio está bem mesmo. Porque se ele está aparecendo, já é para causar um medo. E o medo, exatamente, te causa um desequilíbrio por onde ele vai te atacar. E ele já está tendo energia para te assustar. Porque ele já sugou bastante. Você não vai sair de casa. Você vai ficar na sua casa com as luzes acessas. Você não pode sair para não dar mais brecha ainda. Vai fazer toda a proteção espiritual, de acordo com a sua religião também. Você vai orar aí, vai fazer a sua proteção. E vai ligar para a gente correndo, né? A gente vai marcar uma consulta e vamos ver como podemos ajudar você. Porque quando você está nesse nível, você não pode enfrentar sozinho. Essas entidades não vêm sozinhas. Elas têm legiões de espíritos. Elas geralmente estão comandadas, obstinadas. E a pessoa precisa de uma egrégora para poder enfrentá-las. Ela não vai enfrentar sozinha. Não vai marcar um herói porque coisas ruins podem acontecer. Você pode se machucar, pode ser possuído. Enfim, chegou o momento de pedir ajuda mesmo. Porque a coisa está grave. Bom, agora vamos falar de uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Até as pessoas que não vê nada, não ouve nada. Agora, sentem. Caminhos fechados. Caminhos fechados no amor, no trabalho, saúde. Começa a dar tudo errado na vida da pessoa. A família briga com ela. Os amigos se afastam. Ela fica isolada. Parece que ninguém gosta dela. Eu digo assim, parece que a pessoa está fedida. Ninguém chega perto. O que pode ser isso? Isso é um tipo de ataque astral também. O que a pessoa deve fazer? Com certeza isso aí é algum tipo de feitiço. Alguma demanda foi feita contra você. Fechou na esfera de relacionamento, saúde e na parte financeira, foi afetado? Então, aí tem alguma coisa. E às vezes as pessoas querem fazer trabalhos de amor, prosperidade e não dá certo. É, não dá certo. Vai no médico, não tem problema, a saúde dela não consegue. Exatamente. Faz exames, não acontece nada. A pessoa até fala. Muitas vezes eu fiz todos os exames, não deu nada. Mas ela tem sintomas de que ela está doente. Então, o que é isso? Esse é o efeito do trabalho. Muitas vezes a pessoa tenta fazer algum procedimento. Mas esse procedimento dá um efeito elástico. Quer dizer, por um tempo afasta a entidade. Só que quando volta, volta pior ainda. Então, muito importante. Fazer uma consulta. Vamos identificar o problema. Ver de onde que vem a origem desse ataque. Cortar o mal pela raiz. Para que você se veja livre de uma vez por todas desse problema. Às vezes a pessoa quer fazer um negócio mesmo para o amor e não dá certo nada. Não adianta. Enquanto não corta, não dá certo. De repente, só cortando, as coisas já voltam ao normal. Já começa com isso. Nem precisa de um outro tipo de trabalho. Então, isso é muito importante. Saber o que está acontecendo. Identificar e cortar pela raiz. Senão, não adianta nada. Por isso que a pessoa fala. Trabalho não deu certo. Trabalho não deu certo. Porque não nem pode. Vamos tirar uma dúvida muito importante. Às vezes a pessoa fala assim. Olha, o meu companheiro ou minha companheira foi embora. E eu tenho certeza que foi vítima de magia. E ele foi embora. Às vezes você faz o trabalho. Quebra o efeito. Muitas vezes a pessoa volta. Não precisa da amarração. Porque cai a ficha. Você afastou o mal. Afasta de você. Vai afastar da pessoa também. Os dois foram atacados. Os dois foram afetados. Então, é muito importante que vocês tenham isso na consciência. E na vida financeira também tem muito isso. Principalmente no trabalho. Onde tem interesse, gente. As pessoas fazem mesmo. Em causas judiciais. Heranças. Trabalho. Até mesmo conseguir uma vaga no trabalho. Tem muito. Tem que estar sempre cuidando do nosso lado espiritual. Da mesma forma que a gente cuida do físico. A gente é corpo e espírito. Tem como uma coisa viver sem a outra. E se uma não vai bem, a outra também não vai. Muito importante cuidar também da espiritualidade. Outro caso agora. Quando a pessoa mexe com algum tipo de magia negra ou goécia. Mexe com entidades trevosas. Enfim. E aí vem aquele choque do retorno. O que ela faz aí, gente? Ela também pode frequentar lugares duvidosos. Que as pessoas usam de má fé com ela. Existem N coisas que a pessoa mesma abre porta. Isso é a pior coisa. É pior do que um feitiço mandado pra você. Porque o feitiço pode até pegar. Agora, quando você deu permissão. Quando você mesmo abriu as portas. Aí não tem jeito. Aí é muito complicado. E a pessoa tem que ter noção do que ela está fazendo. Ela tem que ser um mago pra saber tirar isso. Porque senão ela vai só complicar mais as coisas. Então, nesse caso, eu não vou aconselhar você a fazer nada. Só uma consulta pra ver, né? Como que foi feito. O que aconteceu de fato. Por que você está com essa ligação. Pra poder cortar esses elos energéticos. Porque nós criamos elos com as entidades. Com as pessoas. Com pessoas que sentiram raiva da gente. Com entidades que a gente abriu. A pessoa acha que ela entra num ciclo mágico. Ela colocou um capuz. A entidade não vai reconhecer ela. Quando sair do ciclo mágico. A entidade não está lá pra ver seu rosto. Nós temos uma vibração energética. Essa vibração é como sintonizar um canal. Um rádio, uma TV. Você sintoniza com uma pessoa que você ama. Você sintoniza com uma amizade. Uma vez que você sintonizou. Você sente aquela pessoa. Você sente a energia daquela pessoa. É assim que a entidade sintoniza com você. Você vai sair do ciclo mágico. Você vai ficar desprotegido. E a entidade vai poder te atacar. Não é só naquele momentinho ali. Que você precisa de proteção. Então, esses elos precisam ser cortados. Magicamente. E pra fazer isso, tem que ser um mago. Porque senão você vai enfrentar coisas poderosas. Que podem te atacar. E pode ser perigoso. Então, nesse caso, consulta. E aí a gente vai ver como podemos ajudar você. E o que precisa ser feito. Às vezes, uma consultinha. Uma coisa simples que você aprende. Uma consulta. Você identifica o seu problema. E as coisas começam a andar. Então, não fique procrastinando. Marque seu horário. Porque plano espiritual. Interfere muito mais do que você imagina na sua vida. Interfere todo dia. O tempo todo. Bom, agora vamos falar de um sintoma que, às vezes, a pessoa pensa que está até morrendo. A pessoa pensa que está morrendo. Que ela está doente. Mas ela está com muita dor no corpo. Muito cansaço. Abrindo a boca sem parar. Desanimada. Sem força para fazer nada. Pensa que está enfeitiçada. Mas não está. O que é isso, Francisco? Isso é aquilo que é popularmente chamado de quebranto. É a oriunda de inveja de outras pessoas. Tem raiva de você por algum motivo. Então, você acaba captando aquela energia para você. E você se sente mal. Mas dói mesmo. Dói. O corpo dói. Dói bastante. E, principalmente, as pessoas colocam quebranto nas coisas que você compra. Pode até ser. De repente, você comprou um carro novo, o carro quebra. Pode ser. É, em verdade. Mas elas colocam quebranto na sua beleza, na sua inteligência. Ou porque você consegue resolver os problemas da sua vida, enfrentar, no seu jeito de ser. Geralmente, é na própria pessoa que é colocado o quebranto. É por isso que o nenenzinho, recém-nascido, pega muito quebranto e começa a chorar muito. Ele está sentindo muita dorzinha no corpo. Aí, precisa colocar fitinha vermelha nele. Colocar figuinha. Fazer proteção para o bebê. E para a gente também. Aqui no canal mesmo, eu já ensinei a fazer amuleto com ervas para você carregar no seu bolso. Enfim, tem muita coisa aqui no canal que pode ajudar você. Usar seu talismão. Usar pedras. Usar ações poderosas que limpam também. É, patoasmo, mil coisas. De acordo até mesmo com a sua religião. Mas não fique andando por aí sem fazer nenhuma proteção, né gente? Se já é adulto, tem que pensar um pouquinho e se proteger. Bom, Gi, agora quando ela tem perda de memória, ela só quer ficar no escuro. O que a pessoa deve fazer? Até higiene pessoal, inclusive. As pessoas não querem nem... Não estão nem mais se preocupando com isso, né? A pessoa já está dominada e não tem mais jeito. Ela precisa de ajuda espiritual. Ela deve buscar ajuda urgente. E o pior é que quando as pessoas chegam nesse fundo do poço, elas não têm vontade nem de pedir ajuda, não acreditam em nada. Mas precisa buscar dentro de si aquele restinho de energia para reagir, né? Que você está vivo, a vida é curta e tem que lutar contra essas forças. E buscar ajuda mesmo. E tomar bastante cuidado. Porque quando chega nesse ponto de perder memória, ela pode estar sendo tão influenciada quanto um médium, por exemplo, que é influenciado por um espírito e não se lembra de nada depois. Como ela pode ser possuída mesmo. No caso de posição, pode ser violento. Pode fazer coisas que ela não queria fazer. Ou então, às vezes, a pessoa fala coisas que ela não quer falar até para ofender outras pessoas. Se você já está nesse nível que as pessoas estão dizendo que você falou coisas que você não se lembra, que você fez coisas que você não se lembra. Ou então você começa a beber, fumar, né? Fazer coisas e depois se arrepende porque você não teve controle. Não era uma coisa que você queria. Você faz coisas que você não consegue controlar. É porque aí tem uma ação espiritual forte. Tomou grande parte. Ele já abrangeu bastante o seu campo astral. Já está dominando a sua vida. Então você precisa de uma consulta e de magos de verdade que possam ajudar você a combater essa energia com uma egrégora protetora. Por isso a gente não pode enfrentar tudo isso sozinho. Essas entidades, como já disse anteriormente, elas não vêm sozinhas. Elas têm legiões de espíritos. E não é só isso. Quando você chega nesse nível, quando você começa a ser atacado espiritualmente, você abre brecha. Você já começa a emanar energia negativa você mesmo. Você começa a ser pessimista, negativo, pensar coisas ruins. E você vai criando formas, pensamentos também. Além da identidade, aí vem as formas, pensamentos que você criou. Além da forma, pensamento que você criou, tem as outras entidades e energias ruins que você atrai por causa da sua vibração ruim. Você atrai até pessoas ruins. Se você vai se relacionar com alguém, aparece pessoa de péssimo nível, de péssima conduta moral. As amizades são péssimas. Você vai se cercando cada vez mais de pessoas ruins. Se afundando cada vez mais, né? E coisas ruins começam a acontecer, né? Está tudo errado, só vem gente ruim, só vem gente enrolada, querendo te colocar em rolos da vida. Que pede dinheiro e você não paga. Ou que te coloca em situações complicadas. Cada vez é piorão. Você não consegue emprego, o que você consegue é do pior que tem. Coisas ruins acontecem aqui em trabalho. Pessoas se afastam. Tudo vai acontecendo. Então, gente, precisa de uma ajuda espiritual mesmo, forte, poderosa, para quebrar tudo isso. E tem gente que ainda tem um azar de vir com isso, né? Que é uma percepção de outras vidas. E aí a vida, não só dela, como da família, embaralha toda. Aí também não é só um banimento que vai resolver isso. Às vezes a pessoa limpa a casa dela, faz um banho, melhora um pouquinho, porque descarregou um pouco da energia, né? Do pensamento, da energia carregada. Mas a entidade continua ali, minando, minando, minando. Então a vida das pessoas nunca vai pra frente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso vídeo. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa um like aí pros magos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você não estiver recebendo qualquer notificação, siga-nos no Twitter, tá aparecendo aí na tela. E você vai receber aviso de todos os vídeos que estão sendo publicados. E clica aqui embaixo em ser membro do canal. Se você quer ser um mago de verdade, venha participar da Irmandade dos Magos e aprenda com a gente. Tenho certeza que você vai amar. Beijo da Bruxa e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.